Se a pessoa ficou cheia... Se a pessoa ficou cheia, como? Tipo... Era muito pesado, muito pesado. Então, muito pesado pra Ayurveda já não é bom. Já tinha que ter parado de comer antes. O que isso significa? Na Ayurveda se diz que você tem que encher o teu estômago relativamente do princípio que eu não falei de termo. Do princípio do pesado, metade do estômago. Do princípio do líquido, um quarto do estômago. E do princípio do espaço, um quarto do estômago. Você nunca deve ficar na Ayurveda do estômago cheio. Você sabe o que é um liquidificador? Então, ele é o teu estômago fora do teu corpo. Você sabe como é que o liquidificador trabalha? Ele... Liquefaz a comida. Ok? Então, o teu estômago, anotem isso. Tem uma função. Liquidificar a comida. Homogenizar a comida. Não é exatamente digerir. Ok? No sentido químico da coisa. A principal coisa que o estômago faz é liquifazer a comida e homogenizar ela. Preciso. Para você ter um liquidificador que funcione, uma parte do liquidificador precisa ter espaço. É verdade. Para quando o estômago começar a bater, para a hélice, digamos ali, do estômago, que o ácido gástrico começar a gerar, ela não, digamos, ficar fazendo pressão no teu estômago que você teve com desconforto do digestivo. Então, ele é bom que dá porque, tipo, não conseguia nem respirar. E o que a gente pôde fazer? Levanta. Anda. Três horas, se for na sessão. Alguma hora vai ficar leve, porque a ideia é quando a gente sente. Nosso corpo comprido. Quando a gente levanta. Tomar um chá não seria o... Não, não vai. Porque o negócio já está lotado, você vai um pouquinho mais. Entendeu? Então, existe um milagre na natureza. É quando você levanta o teu estômago imediatamente aumenta de alto tamanho. Por isso que, por exemplo, na cultura Hare Krishna, as pessoas comem no chão. E elas não comem na mesa. Elas comem no chão. Com a mão. Porque a ideia é quando você está comendo assim, você comprimindo o estômago. E você comprimindo o estômago, você faz com que você tenha menos possibilidade de erro do tamanho do teu estômago. Então, você comendo dessa forma, faz com que você tenha tendência a comer menos. Se você come em pé, você relativamente tem a tendência a ter menos capacidade de perceber quando você está com o teu mecanismo de fome insatisfato. O carro é uma rosta. Ele nunca vai achar que terminou o espaço do estômago. Ele sempre vai achar que cabe um chocolate no final. Ok? Então, o que o Kappa deve fazer? O Kappa deve terminar sempre a infeção com alguma coisa muito adstringente. Crua, no geral. Porque isso seca, o sistema trava, o adstringente fecha o sistema. Ele fala, não, encheu. Certo? O Pitta, ele deve, no geral, terminar na refeição com amargo. Muito amargo. Porque o amargo esfria. E o Vata? Ele deve terminar na refeição com alguma coisa cozida do verde. Todo mundo aqui já está ciente da ordem da alimentação Ayurveda? A ordem da alimentação Ayurveda é, primeiro o Kappa, depois o Pitta, depois o Vata. Basicamente, no grupo Kappa, estão as Batatas. No grupo Vata, estão os verdes. E no meio, estão os cestos. Certo? Então, no início, está tudo o que é Kappa. Inclusive o queijo. No início, terra. No início, terra. Tá? Então, terra é tudo o que é Batata, tudo o que é enterrado, tudo o que é a bola. No grupo Água, é tudo o que é Graminha, tudo o que é, entre aspas, grãos. Arroz, trigo, milho. Você fala assim? Canteio, palinço, quinoa, trigo sarracina, etc. Ok? É a galera que ama do gato complexo. Sim. O terceiro grupo é o Grupo Fogo. Isso tudo está nos meus vídeos. Estou fazendo rápido aqui. Que o nosso objetivo é chegar no Adirnance. Agora e Girls. É uma fonteosa. É uma fonteosa. É uma fonteosa. Eu que eu f달ço. É uma Fonteosa dureira. T Davis anyone else no café. Um abraço pra tinta dar o rymas, A tintaar ninguém. Um abraço pra tinta,